É o que eu disse, vai ser uma maneira de você reviver, através da vingança, da superação. O problema acontece, eu dependo de outra pessoa para ser feliz, eu dependo de um amigo, eu dependo de um alcançamento, a outra pessoa me faz feliz, esse que é o erro. Depender de outro ente, eu sinto que perdoar é uma coisa muito difícil, e o que seria perdoar, é como se começasse do zero, diferente com o passado e com as expectativas do futuro. Então você viveu no presente, só agora. Perdoar é o quê? A partir de agora, é o agora que vai determinar minhas próximas atitudes, minhas próximas... É o agora que vale, entendeu? Isso é o perdão. Aconteceu um monte de coisa, não? Já era, passado, agora, daqui para frente. Ah, mas é difícil. Isso é muito difícil, só que as pessoas... A nossa mente é viciada no passado, quando a gente sofre. Por instinto, por proteção, etc. Por isso que a gente tem que falar. A gente é animal, ou a gente consegue ser mais forte do que os nossos instintos? A gente consegue ser... A gente é animal, ou a gente consegue ser mais forte do que o nosso instinto de, sei lá, que, ah, quero transar com a sua mulher, mas ela não quer... Você consegue, sim, controlar os seus instintos. Que instinto é maior do que o próprio de querer sexo? Não tem, acho. A pessoa quer sair de nada. A pessoa quer fazer um monte de coisa para conseguir isso. Vai atrás de o dinheiro, emprego, pagar, impressionar, etc. É o instinto mais forte que tem. Só que, então, amor na necessidade, reconhecimento na necessidade, a gente tem necessidade. Mas a gente tem necessidade disso. Como é que você é feliz em essas coisas? Assim como as pessoas sem sexo também não são tão felizes. Mas a mão é uma boa boa, sim. Depende de que amor. Mas então, eu sei que isso é uma necessidade do ser humano. É, é uma necessidade do ser humano. Puta. Você é médio. Assim como... Eu achei que era só emocional. Mas é uma reflexão emocional. O que é lógico é você ficar sem sexo? Você confia com o seu sexo. Então, eu, por exemplo... Você está fugindo. É ruim? Porque é o que você falou, não. Vou botar de emprego, vou botar de dinheiro, vou impressionar alguém, vou conseguir sexo. Mas o meu ponto não era isso. O que eu quero dizer é... A gente é capaz de se controlar. Você quer algo, mas você controla isso. Nós somos humanos. A gente não é um animal que é totalmente... Vai atrás de qualquer jeito. A gente não quer, não. Continua aí. Não. A gente tem consciência. A gente é capaz de nos controlar. Controlar nossos instintos. Por que não controlar nosso instinto de não perdoar? De ficar no passado ou na cidade do futuro? A gente é capaz, sim. A gente tem... É difícil. Ah, é difícil. Então, eu vou desistir. Não. Seja forte. Não existir. Seja um exemplo. Seja um exercício. Desenvolva metros e meios para aprender a perdoar. É difícil. É foda. Tipo, eu olho no espelho todos os exercícios e falo elogio. O mais difícil... Quando eu fiz isso, sério, eu senti... O meu dia foi mudando, mas aí eu tive a caída. Tipo, assim, coisas que me fizeram... Estão acabando comigo no momento. O mais difícil é você reconhecer o seu problema... A raiz do seu problema, a raiz da sua dor. É, reconhecer a sua dor e olhar com isso. Reconhecer o seu valor. Você reconhecer? Eu sou inseguro porque eu não tive apoio dos meus pais. Não tive apoio familiar. Não tive valorizamento, valorização. Não tive reconhecimento. Então, eu sou inseguro por causa disso. Porque meus pais nunca me deram apoio. Eu cresci assim. As pessoas falam, você é bonito, você é lindo, me elogio, um monte de coisa. Eu não consigo me sentir seguro. Eu não consigo me sentir bem, porque eu sempre me senti rejeitado. Você cobra muito também. Sempre me cobro muito, sempre sinto que eu vou ser rejeitado. Por quê? Meu pai me rejeitou. Eu cresci sem meu pai. Ele dizia gostar de mim, minha amada, eu sentia isso, mas ao mesmo tempo ele me rejeitou. Então, como é que eu vou confiar nas pessoas que podem dizer, eu gosto de você, eu te admiro. Sendo que meu pai, que fazia a mesma coisa, me rejeitou. É como... Não tem escapatória. Ou eu perdoe, esqueço isso e falo, não, agora é daqui pra frente. Então, eu vou aceitar as coisas positivas e vou deixar os medos, os traumas de me rejeitarem e vou estar de lado. Eu não fiz isso ainda. Eu estou descobrindo, eu estou redescobrindo, eu estou aprendendo. Mas é engraçado que eu vendo de fora, eu vejo que isso é possível. Eu vejo que você falando dessas coisas, desse lado positivo, eu vi que não, não tem como. Eu estou fora da sua mente e eu percebi que é possível você ser essa outra pessoa. É, agora meu pai morreu. Agora é isso. Eu não sei. É saída da mente. É saída dos pensamentos, não. É. E é que é a mesma coisa que falam pra mim. Olhando pra mim, vocês conseguem. É isso, isso, isso. Passa isso, isso aqui. É, imagina a prática, assim. É... Olha a negativa, olha a negativa. Não, não é prática, só tô... Não, sim, olha... Eu entendo, não é prática. Mas é verdade. Mas você tem que ter persistência e olhar no espelho todos os dias e falar, mas a qualidade que você tem. Não é pra você, todo mundo tem qualidade. Você tem, ódio. Prefiro você do que qualquer amigo que eu tenho no Facebook. Menos a Joyce. Amigo, então pode ser. Assistido por masculino. É lógico que a nossa tendência é focar no que é negativo. Desculpe, amigos. A questão das memórias são revestidas de coisas negativas. De mais coisas negativas do que positivas. Sim. Então se a pessoa vive mais coisas negativas do que positivas, então tudo que vai... Combatear uma pessoa e falar, ah, essa é a forma. Você tem que fazer isso, né? Ela se cobra mais ainda, fica com ansiedade, com pressão, se sente mais fracassada, com menos valor ainda por não conseguir vencer esse problema e piora tudo. Então, se coloque pequenas metas e vá construindo pequenos tijolos, de repente, quando você vê, você tem um castelo aí feito de vários tijolinhos que você foi construindo com o passar do tempo. De repente, você fala, nossa, no começo eu estava mal, mas agora estou bem, eu consigo fazer um monte de coisa. Então, eu consigo fazer mais e mais e mais. É exponencial. Quanto mais você se... Não é fácil. Não é fácil. Refazer a cognição em uma pessoa, que é baseada em histórias dolorosas. O problema é você ficar na fuga, né? É o que as pessoas fazem. Ah, vou usar, vou ficar na bala, vou ficar no cegro, vou ficar em relacionamentos, usei drogas, cegro, tudo mais. A fuga mata a gente aos poucos. É o que eu falo, as sombras têm uma... Ficar nas sombras é como... Ficar no conforto, no dano de conforto, é como ficar em uma fortaleza de sombras que corrói de dentro para fora lentamente. É confortável, mas não tem o custo, é você ir perdendo a sua luz, você vai se apagando, você vai escorrendo de dentro para fora, a sua essência. Não é confortável. Só é menos trabalhoso. Não quer dizer que seja confortável. Confortável não é falável. A doença existe. A doença existe, não é confortável você. Por isso que as histórias de heróis mais valiosas, mais reconhecidas, são daqueles que têm coragem. Tem que ter coragem de enfrentar tudo isso, enfrentar as coisas, enfrentar a dor. Tem que renascer a partir de enfrentar todos os seus medos, enfrentar todo o medo da dor, medo de rejeição, tudo qualquer tipo de medo. Quando você enfrenta, você se torna uma pessoa brava, um herói, um homem. Ah, fodão. Mas é verdade, você ser um exemplo de vitória é isso, enfrentar os medos. Você tem um propósito? Um propósito ajuda, tem um propósito ajuda. Tem um propósito, criar um propósito pode dar um novo sentido para a sua vida. E aí você vai parar de pensar no passado ou colocar a sua vida na mão de alguém e vai botar a sua vida nesse propósito, prazer e pro amor. Mas é algo que te gere benefícios, não bonte. Sei lá, ah, vou fazer um curso. E aí você vai parar de pensar no passado. E aí você vai parar de pensar no passado. Obrigado.